Eu nunca votei em Marcelo Rebelo de Sousa, nunca apoiei Marcelo Rebelo de Sousa, apoiei sempre candidatos que pretendiam derrotar Marcelo Rebelo de Sousa nas urnas, desde Lisboa em 1989 com Jorge Sampaio. Nunca fui do partido de Marcelo Rebelo de Sousa, nunca bajulei Marcelo Rebelo de Sousa. E, no entanto, estamos aqui hoje porque alguém que corresponde a todas essas condições que eu enumerei antes, decidiu de repente que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, símbolo da unidade nacional e de todos os portugueses, primeira figura do Estado, é um traidor à pátria. Na minha mente não subsiste a mínima dúvida. Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, é um cidadão patriota que quer o melhor do seu país e que, da maneira que melhor entende, com as suas intenções, das quais sempre discordei e que nunca quis eleger para a Presidência da República, faz o melhor pelo seu país e, evidentemente, não é um traidor à pátria. Marcelo Rebelo de Sousa nunca quis entregar as selvagens às canárias ou uma assusteia do Algarve a Marrocos ou algum terreno do Minho à Galiza. Também nunca foi a Espanha festejar, celebrar o líder de um partido em cujo mapa não aparecia Portugal, como o proponente, como o proponente. Mas há uma coisa com a qual eu concordo com o proponente. É que existe o crime tipificado de traição à pátria, que é uma coisa e que, aparentemente, é o que queriam discutir aqui, mas manifestamente ninguém concorda, muito menos dois terços da Assembleia, e há a valoração política que podemos ter daquilo que é desleal à pátria, daquilo que, por atos, quer o pior para a pátria. E eu acho que é ser desleal à pátria fazer um mau uso das suas instituições. Eu acho que é ser desleal à pátria abusar do poder que é conferido a alguém, utilizando-o para processos espúrios e que não têm nenhum sentido. Eu acho que é ser desleal à pátria procurar permanentemente a divisão entre portugueses. Eu acho que é desleal à pátria procurar pôr portugueses não ciganos contra portugueses ciganos. Eu acho que é desleal à pátria estar o tempo todo a fazer inoentes racistas sobre outros pobres. Eu acho que é desleal à pátria, particularmente a esta pátria e a esta língua, procurar envenenar as relações entre Portugal e os outros países de língua portuguesa. Eu acho que é desleal à pátria e foi desleal à pátria insultar e injuriar um Presidente do Brasil aqui nesta Câmara. Tudo isso é desleal à pátria. Não falo do proponente que sabe muito bem o que quer. Falo de toda a gente que faz de conta que o leva a sério. Porque, Sr. Deputado André Ventura, não encontra aqui dois terços de pessoas que concordem que Marcelo Rebelo de Sousa é traidor à pátria. Mas encontro eu, certamente, mais dois terços de portugueses que consideram que aquilo que o Sr. fez é desleal à nossa pátria. Muito obrigado.